29 funcionários do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, pediram demissão. E por que isso é importante? Isso causa uma situação delicada, já que o INEP é o responsável pela aplicação do Enem, que está com provas marcadas para os dias 21 e 28 de novembro. Narla, o exame será realizado em menos de duas semanas. E aí, como é que ficam os alunos? Essa demissão em massa aí coloca em risco a realização da prova? Olha, Matheus, os alunos com certeza estão confusos, inseguros, sem saber realmente o que fazer, porque, como você bem disse, faltam menos de duas semanas para o Enem e a instituição que é responsável pela prova simplesmente se depara aí com 29 servidores pedindo demissão aí dos seus cargos. E essa foi uma demissão embasada aí em uma carta. Nessa carta, esses servidores dizem que estão pedindo, abandonando ali os seus cargos, porque as decisões tomadas ali no INEP, segundo eles, não estão embasadas em critérios técnicos. Eles denunciam também, Matheus, assédio moral e sobrecarga de trabalho. Vale a gente lembrar que esses 29 funcionários pediram demissão dos cargos. Eles continuam trabalhando ali no INEP porque são concursados, fizeram concurso público. Matheus, a associação dos servidores do INEP diz ainda que mais demissões devem acontecer nos próximos dias, ou seja, o que deixa a situação ainda mais crítica. E a associação lamenta que a situação tenha chegado a esse ponto e pede a atuação do Ministério da Educação. Inclusive, até os parlamentários pediram a convocação aí do Ministro da Educação, nesse caso, depois de todas essas demissões. Nós entramos em contato com o INEP e também com o Ministério da Educação, mas até o momento eles não nos responderam. Matheus, logo mais a gente deve ter, a gente espera ter alguma resposta para toda essa crise no INEP. Resposta necessária, até para trazer segurança aos milhões de alunos que farão a prova do ENEM. Obrigado, Narla. Boa noite. Milhões ou milhares? Peço desculpas porque eu não tenho esse número exato aqui e posso ter cometido um certo equívoco.